Seguinte, estou na aula, meu professor de matemática, maravilhoso, Marcio, acabei de fazer o dever, de boa, e tá frio, tá? Olha como é que tá a situação da sala. Ascoltando o quadro. Esse cara tá sério, tá? Ele mesmo. Gente, ele é um gravador pequeno. Muito difícil. Estava frio, eu gosto de frio, mas estava frio, frio, então... Dá pra ir para o blog já, esse aí. Mas, continuando aqui, né, ainda no dia de hoje, só que de noite, enfim. Desculpa estar postando esse negócio também muito tarde, mas diga aí, tipo, pra vocês tá frio também? Porque pra mim, tá muito frio! Meu Deus do céu! Bom, eu já comecei aqui, né? Tinha em Kerbelos, Mega Poligonalzão, né? Terceiro B de defesa, velho. Não. Primeiro, Megalodon. Depois, Galinha de Fogo. Agora, Cachorrão Brabo Acorrentado. Pelo menos o próximo B vai quebrar essa corrente, né? Nossa, quem diria? Uau! Primeiro eu taco no Instagram um post do Kerbelos com o Let the Dogs Out. E agora eu meto essa de quebrar correntes. Paia. Ali dentro, ali é um Blaze B. O Blaze lá do Drake e tal. Eu já fiz o DB dele e eu tô fazendo o BU. O DB dele eu vou deixar pra mostrar com mais detalhes no vídeo da X-Gang, velho. E o BU já saiba o que tá ali, ó. Existe, existe. Olha só ele aqui em produção. Phoenixito. Cara, eu botei arame, tá? Aqui na Armor. Aqui na estrutura de dentro dela. Na Blade aqui dele, tá? Na Provinência aqui. É... Tem uns aramezinhos, tá? Ela é mais pesadinha do que deveria ser. Mas isso é bom em comparação a esses cabra aqui, né? Que ela vai enfrentar. Ela tem que ser mais pesada, né? Não é pra ser um bagulho necessariamente takaratomiano. Ainda mais que é caseiro. Gears pintadas pra atacar no Divine. Sim, eu vou fazer essa mistureba de cores. Por causa que eu vi no canal do Japa, o Stalker. E eu gostei bastante da combinação. Eu queria fazer do mesmo jeito. Um desenho das garotas, hein? Quem sabe, sabe, né? Os caras da gang sabem. Aquiles, Kerbeus. Só inverti a cabeça aqui do cara. E Excalibur. E é isso? Acho que é isso. Ah não, calma aí, ó. Pra quem acha que eu esqueci que Boromain existe. Tá aqui, ó. Levei a solda de X, tá? Aqui, ó. Levei a solda de X. Não é qualquer Boromain, não, meu amigo. Isso aqui... Isso aqui é só um Boromain. Não é um Blendragon que é dois bichinhos. É só um isso aqui. E eu já tô com a questão dos braços aqui também. Tudo estruturadinho. O Lord fez isso aqui. Ele não vai usar mais. Então eu aproveitei e peguei. Eu só não tô continuando isso aqui. Porque tem um passaralho na frente. Aqui na fila da espera. Mas eu garanto. Eu vou fazer o... Levei a solda de X. Vou fazer o máximo pra ele ficar legal. E vocês vão gostar. Eu aposto. E sim, esse negócio aqui é customizável, tá? Só não dá... Eu só não vou tirar agora. Por causa que tô com uma mão aqui. Tá com uma preguiça do caramba aqui de enroscar essa tampinha. No mais, é isso. Essas atualizaçõezinhas aqui de agora... De tarde, não. De madrugada, né? Mas, enfim. Vamos ver se amanhã eu vou conseguir trazer mais algumas atualizações e tal. Até breve. Tchau. 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 Tchau.